Você perguntou como foi passar pela pandemia. Primeiro que a gente... Logo quando assumiu, né? É, logo quando a gente assumiu. Então, foi um desafio gigantesco. Então, primeiro, lamentamos os amigos, os parentes, as pessoas que perderam as suas vidas. Então, isso é muito triste. Gente, aqui no Ceará, a Constituição Civil, assim como Pernambuco e como o Amapá, foram os únicos três estados que a Constituição Civil parou. Então, nós tivemos um lockdown da Constituição Civil em geral por 75 dias. Então, você sai ali de quatro anos de crise, de 15 a 19. As pessoas pegas com calças curtas, sem ter dinheiro para poder... Não tem caixa. Todo mundo tem crise, não tem caixa. Caixa para poder bancar. Você imagina, o meu dia começava ali seis e meia da manhã e até onze e meia da noite recebendo ligações, pressão. Olha, é complicado, a gente tem que voltar, temos que conversar com o governo do Estado para poder liberar. Por outro lado, o governo do Estado preocupado com as vidas e a gente tentando mostrar e tendo diversas reuniões e lives, etc., que no Brasil inteiro e mesmo em São Paulo, que era o epicentro do Covid à época, a Constituição Civil nunca parou. E a gente tinha uma pesquisa da Abraim, que mostrava a quantidade de pessoas que trabalhavam na Constituição Civil, quantos contraíram o Covid, quantos foram internados e mortos. Era 0,0 alguma coisa, e que a gente acreditava que era melhor o funcionário trabalhando nas obras da gente, até porque, primeiro, nossas obras são cercadas e moradas, são ventiladas. A gente tinha todo um protocolo que já funcionava nos outros estados, então, para a gente era mais fácil, porque a gente tinha um protocolo pronto, que era separar a entrada, separar o almoço dos funcionários, medir a temperatura, dar treinamento para eles, de como eles deveriam se portar, não só nas obras, mas em casa, isso é muito importante. Dávamos kits, como damos kits com máscara, álcool em gel, detergente, porque, às vezes, essas pessoas, Carlos, elas moram em casas pequenas, com muitas pessoas, então, a gente dava esse treinamento. E a gente sabe o seguinte, outra coisa que era, no elevador de cremalheira, a gente limitava a 25% da capacidade máxima, então, sempre pensando no funcionário. E, assim, é importante colocar, e aí precisa que a pessoa tenha feito alguma obra na vida para poder enxergar isso, mas é o seguinte, os funcionários da gente trabalham de segunda a sexta nos nossos canteiros, mas, todo sábado e domingo, isso é natural do pedreiro e do servente, fazer bico, que é justamente para poder ganhar um dinheiro a mais. Então, a gente até brinca que, quando chega no final da obra, se a gente precisa que o trabalhador trabalhe no sábado, mesmo que a gente pague um extra a mais, uma bonificação a mais, se não avisou uma ou duas semanas antes, você não vai contar com ele, que ele já pegou um, entre aspas, macaco, que eles chamam, que é um bico para poder ele ganhar esse dinheiro. Então, é o seguinte, no meio da pandemia, com o lockdown, essas pessoas não estavam em casa, elas estavam querendo ganhar o dinheiro dela extra fazendo o bico em algum lugar. Então, assim, mas conseguimos mostrar isso depois de algum tempo para o governo do estado, tanto é que nós saímos aí na zona de transição, que foi a fase 00, né, o Sinduscom monitora em Fortaleza, aproximadamente 100 canteiros, e a gente tem todos esses números e mostra que a contaminação dentro dos canteiros da gente, né, porque é o seguinte, a gente não sabe de onde veio, mas mesmo essas pessoas que transitam e chegam nas obras da gente o percentual mínimo de contaminação, pequeniníssimo de internação e que veio a óbito também muito pequeno, né. Então, é importante também, que a gente colocou à época, Carlos, é que aproximadamente 60% dos trabalhadores que trabalham nos canteiros da gente, ele tem o veículo próprio, seja ele uma moto, seja ele uma bicicleta, seja ele até um carro. Então, você diminuiu também o risco no transporte público. Não depende mais tanto, né, do transporte público. Isso. Então, assim, foram momentos difíceis para todo mundo, mas a volta desse, quando a gente começou a trabalhar, e aí olhando pelo lado do copo mais cheio, né, que infelizmente perdemos vidas, algumas empresas fecharam, mas, assim, olhando pelo lado do copo mais cheio, ajudou as construtoras a tirarem os estoques que elas tinham. Então, você tem um grande número de lançamentos, 13, 14, 15. Você tem 15 a 19 crise, então as incorporadoras lançaram poucos, né. Então, quando a gente ia voltar a lançar, que era em 20, veio a pandemia, então esses lançamentos foram pós-tergados. Alguns para o segundo semestre e outros para 21. Então, isso ajudou a você diminuir sensivelmente o número de unidades nos estoques das construtoras. Baixou os estoques, né, das construtoras. Para você ter uma ideia, os estoques de segunda moradia zeraram completamente. As pessoas correram para poder ter um mínimo de lazer. Exatamente, não podia viajar, né. Então, tinha que... Então, é o seguinte, a gente prevê, Carlos, que já no próximo ano já vai faltar alguma tipologia de imóvel. Então, é o seguinte, a gente vai faltar alguma tipologia de imóvel.